E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, e bem-vindos a mais um vídeo de Arkham, que esse bicho seguiu de a gente já aqui, ó. Tá aqui comigo, mano, o Bacon's Extreme. E aí galera, beleza? Beleza. Ó o pitirão aí, véi, esse aí que não é que é, ó. Pois é, e galera, a gente... Por que você não mata aquela Titanomira lá? Ah, eu vou tentar. Galera, a gente tá aqui direto do canal, do canal, ó, do vídeo do Bacon's, onde a Titanomira matou ele e tá vindo atrás da gente aqui ainda, ó. Meu Deus. Ai, 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 não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, ai meu Deus, ai meu Deus. Dex, eu tô na praia. É, Bacon, eu cansei. Você cansou? É uma pena, eu também cansei de ver você vivo. Ai meu Deus, ela tá vindo, Bacon. Vem pra praia, vem pra praia, vem pra praia, nós joguem ela na água aí. Eu tô vindo, Bacon. Deixa ela vir, véi. Cadê ela? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Não, parou a caceta. Me ajuda. Ó, Dex, vai, Dex. Nossa Senhora, a Titanomira vai dar o wipe no cérebro. Corre. Meu Deus, nunca tive tanto medo da Titanomira aqui. Meu Deus, cara, corre. Calma. Tô aumentando meu melee aqui, véi. Vou conversar com ela, vou ver se dá pra conversar. Eu consegui recuperar um pouquinho de estamina, véi. Calma aí, calma aí. Olha ela vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, Bacon. Ah, não para de quebrar a lança, aí você me complica. Ah, eu resolvo. Boa, moleque. Ah, rapaz, dá licença. Boa, 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 boa. Me respeita. Me respeita, rapaz. Bom, galera. O que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar pegar um pouquinho de level. Vamos tentar... Nem sei o que a gente vai fazer aqui, véi. Ainda estou preocupado. Ainda tem que pegar um peteiro, véi. Ah, verdade, verdade, verdade. O Denisse Genonaki sempre foi o peteiro. Olha, adolescente. Matar esse daqui é GG. Mata, mata, mata lá. Mata. Ai, quebrou uma espira. Vai, vai. Joga beijo para ele. Beleza. Aqui, aqui, ó. Joga para mim. Eita, aqui que eu vou jogar. Aí, foi. Boa, vai. Toma aí. Aqui, aqui, de novo. Aí, toma aí. Olha lá, aqui. Mas, foi. Aí, errou. Errou. Nossa, quebrou. Vai, outra. Aí, caraca, está indo. Espera aí. Eita, foi de novo. Aí, morreu. Só no toque. Aí, boa. Ah, sério que adolescente não dá mais Prime? Ah, é. Quer dizer, isso aí não é no NAC, né? Não, mas é no NAC, sempre deu. Então, mas a gente não está no NAC, cara. A gente está no Extinction, velho. Pô, mas é o meu... Sai daí. Sai daí. Você passou perto do peru. O peru é passivo, cara. Ué, mas teve uma hora que é um deles... Aí, ó. Passivo, aham. Corre, Mizino. Ele é passivo. Ele é rápido pra caramba, velho. Vamos pra água mesmo. Vamos pra água mesmo. Ai, meu Deus. Falei pra você. Acabou essa mina antes de entrar na água. Ô, peru, para com essa aí, velho. Não quero morrer de novo. Recupera essa mina, recupera essa mina. Vai, vai, vai. Vai entrar na água. Ai, meu Deus. Sai. Ai. Nossa. Ah, ah. Ele é muito rápido dentro da água, mano. Ele está nadando aí? Ele está, velho. Ele é muito rápido. Nossa, não quer nem ver. Eu estou passando lá pra frente, Dex. Opa, 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 opa. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Eu sei que ele saiu. Mas se eu sair da água, ele também vai sair. Não, ele foi pra esquerda. Ele está parado. Pode sair, pode sair. Eu estou pra esquerda, cara. Calma. Pode sair da água, velho. Olha o crocodilo apontando aqui, ó. Ó. Isso, isso. Olha o que eu pisar no chão, ele vai vir igual maluco. Não vai não, não vai não. Eu estou de olho nele aqui. O que eu faço, Dex? Eu sou muito novo pra morrer, cara. Meu Deus do céu. Isso, sobe na pedra. Isso dá pra matar isso aí? Não, não. Nem no oficial dá. Esse bicho é ridiculamente ridículo de tanta vida que ele tem. Aí, ó. Dá a volta. Isso, isso, isso. O Dex, ele está vindo. Ele está vindo ainda? Eu te falei, cara, que ele era agressivo. Ó, tem um estego adolescente aqui, ó. Agora eu não sei o que você quer fazer. Você quer conversar com a tribo? Você quer coisar os coisos dos perus? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Dex, eu acho que ele está vindo ainda. Não, não. Ele parou. Ele parou, beleza. Ele está feliz. Agora está rolando uma trilha de Raptor. Deixa ele nem chegar perto desse bicho aí, vai. Estou vendo. O Raptor vai morrer. Morreu? O Raptor morreu. Se a gente matar esse estego, a gente consegue pegar um espiteirinho. Pô, adolescente. Cadê? Ó, Raptor. Pega o Raptor. Pega a carne dele. É que se bater nesse bicho aqui... Acho que não veio não, porque ele não ajudou. O problema é que eu estou sem lança. Pera aí, deixa eu pegar a Flint ali. Deixa ele correr. Calma, calma. Ô, ele está correndo para o estego pai. Tem alta rápida na nossa esquerda, tá? Só pode dar uma moralzinha. Ele não... O estego pai não ajuda ele, não. Falei? Não, mas ele é esperto. Ele está correndo para o estego pai para ver se eu erro a lança e bato nele. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Nem falou que era... Cara... Começo de série, hein? Ah, é verdade, galera. Começo de série. Calma. Não, é que a gente está começando agora. É o... É, 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 é... É o novo mod do... Oi? Obrigado, hein? Ai, 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 ai. É o novo mod do Extinction, galera. Do mesmo criador de Anunnaki. E esse mod aqui parece muito foda. Eu fiz o vídeo. Eu fiz um videozinho rápido só para mostrar o mod para vocês, mais ou menos. Mas agora... Mas não tem mais Prime, não. Está ficando triste. Eu peguei o Prime dele. Peguei oito. Vamos cadê o inteiro agora. Olha. Tá. Estaca aí, ó. Estaca aí, ó. Estaca aí. Estaca aí. Estaca aí. Pega aí para estacar no seu. Estaca aí. Estaca aí. Estaca aí. Estaca aí. Aí, peraí. Deu umas evoluídas, bolo. Beleza. Ô, mano. Faz isso não, velho. Olha. Que leve que é a airdrop verde? Você pegou couro? Airdrop verde é 15, cara. Peraí. Acho que aquele airdrop ali tem um futuro. Calma, filho. Você pegou... Meu Deus. Meu Deus. Eu vou morrer. Dentes. Dentes. Corre, velho. Não fica aí, não. Não tem jeito de correr disso, não. Cara, você morreu para a Meganeura, mano. Você já olhou o levo da Meganeura? Não, eu vi. Era 300 e pouco. Eu vou pegar seu gerbô aqui, ó. Pega meus itens aí, cara. Como? Seu Meganeura tá vindo? Ah, Meganeura também quer te matar? Não, ela tá ali, ó. Ele tá voando em cima do seu corpo. Do que era seu corpo. Voltou agora, meu Deus. Nossa, velho. Beleza. Ó, tá aqui, ó. Tá, mas... Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tem um airdrop verde ali, cara. Tá. Primeiro pega seu corpo aí, velho. Ah, tem Corpse Finder. Tem Corpse Finder. Tem um piruzinho ali, cara. Você tem pedra aí? Não dá pedra aí. Eu uso o Corpse Finder você mesmo. Eu vou usar. Calma. Dex. Corpse Finder, Dex. Dex. O que eu tô fazendo, miséria? O que é que é, tu? Eita! Ah! Aí, ó. Puxou suas coisas. Boa. Tá, tá. Vamos lá, vamos lá, Nardrop. Vamos lá, Nardrop. Meu Deus, ele tava em cima do negócio. É esse mato aqui. Não dá pra... Ah, pirou, pirou. Ah, e o carno. Ah, e o carno. Meu Deus do céu. Sabe o que é o problema? É esse mato aqui, velho. O mato é bonito, mas... Não dá pra ver as bolsinhas. Vamos lá, vamos chegar. Vamos chegar na Coab. Nossa, eu pensei que tava mal longe. Essa aqui é meu, essa aqui é meu. Não, não! Pegou tudo. Olha, você tá vendo um Dodô Demoníaco aqui. Que porra é essa aqui? Aonde, Dodô Demoníaco? Olha. 767 o bagulho, velho. Vem pistolão. Bate nele. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu vou fazer outro vídeo correndo... Aos são 20 wins de novo. Nossa, você tomou uma sapecada da... Damantes, velho. Eu tô ficando triste nesse negócio, cara. Eu não quero jogar isso aqui mais, não. Nossa, vamos tentar se encontrar de novo, velho. Não dá, não. Sozinho não dá, não, velho. Bem, galera, encontramos aqui de novo. Vamos ver se dá tempo, velho. Apesar que não demorou muito. Nossa, você spawnou perto. O problema é que ela mantis ali, velho. Será que... Já tá lá ainda? Eu não sei. Pera aí, eu vou usar o Corpse Finder. Ah, que o corpo aqui, joga. Ei, você puxou o corpo. Foi pro seu inventário? Ai, que merda, velho. Amei. O corpo tava na nossa frente. De novo, né? O que tem seu aqui, ó? Pega Prime. Não, eu vou deixar o Corpse. Não, fica pro você, é. Pega isso, pega isso. Dá só as lances que já tá bom. Apesar de você já ter roubado o set de hard. É, cara, eu não roubei, né? Tipo, mais rápido. Falei pra você colocar Speed. Eu quis colocar Speed, chegou. O resto é... O resto é besteira. Ah, você tá atacando agora. É, besteira. Beleza. Ó, mano, de onde saem esses bichos, assim? Olha lá, um pideiro na praia, ó. Boa, boa, boa. Peguei a bola. Ah, então, deixa eu... Eu consigo fazer bola, peraí. Ai, de teto. Você pegou meu height tudo, esse maldito. Ih, eu preciso de pedra. Você tá com a javelinha aí? Tem javelinha? Tô, mas acho que dá pra tomar no passivo, porra. Será? É, pô, dá muito mais rápido. Vai, 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 ele vai pousar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Arronde? Ele tá voando, calma. Calma, você tá voando, cara. Calma, calma. Calma, 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 calma. Deixa eu pegar a boletas. Eu peguei o height aqui pra fazer essa bola. Quero o nego Vias tacando bola. Ô, Dex. Ó, tu vai pousar, vai pousar. Ele tá pousando aí. Vai pousar, vamos ver. Vou chegar de boa aí, de mansinho. Não precisa dar porrada ali não, hein? Vê se dá pra dar no passivo. Não, não dá no passivo. Puta merda, fedeu. Vai ser no estilo bruto mesmo. Levo, filha. Presente. Puta merda. Então vai, você nem melee aumentou. Não mesmo. Cara, nem melee aumentou, galera. Ai, parou, acabou, caiu. Caiu, 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 caiu. Tu tá ligado que vai demorar, né? Se fosse no passivo, ainda tinha alguma esperança. É nada, cara. Vamos colocar aí e vamos torcer. Vamos ver como é que vai estar. Ele já comeu? Tem 615... Não. Então, cara. Tem alguma coisa escrita nele? Calma aí. Como assim? Tá falando que tem muitas criaturas tamadas no jogo. No arco? Como assim? Não tô entendendo. Joga... Carne normal. Não. Muitas criaturas tamáveis no arco. E aí? Ué, não sei. Só se for... Só se tiver bugando com as tribos. Será? Pode ser. Pode ser. Caceta. Sério? Não, mas vamos ver. Vamos ver se... Vou até olhar isso agora. Vamos ver se... Fiquei até preocupado. É, então. Isso aí é uma coisa... Pode ser também que ele não esteja otimizado pra esse mapa, que nem a gente viu, né? E dar esse bug nesse mapa. Pode ser que é porque tá PVP, que nem eu te falei. Tudo um teste, né? Que a gente faz. Como não tem ninguém jogando esse server aqui, galera. Ô, ninguém jogando esse mod, praticamente. Que ele estreou ontem. A gente não sabe nada sobre ele. Será que tem alguma carne genérica? Deixa eu ver. Tem a herbívoro e a carne em furo já de cara ali, né? Mas eu acho que não. Então, pode... Então. Ó, ele comeu. Comeu? Ou estragou? Não, estragou. Estragou. Já passou... Não, vai passar agora, ó. Na hora que chegar nesses 10 aí, vai fechar com 40. Não, é 50. É 50, é 50 pra comer. Ó, vamos torcer. Too many... 30 creatures... Oh, meu Deus! Eu perdi um bicho. Ah, véi. Sai daí, sai daí. Sai, sai. Pega uma bichinha. Não. Vamos ver, sai, você vai morrer. Não. Não vou morrer, não. Ai, vou morrer sim. Ai. Ele tá batendo nele? Eu não sei. Ai, ele tá virando. Deixa eu ver se ele vai comer ao menos. Só pra saber se é assim que tá tamando. Não, não comeu, Dex. Ele tá batendo no bicho, ou não? Uh! Nossa senhora, ele tá vindo. Ai, meu Deus! Ai! Eu não quero mais jogar isso. É. Passei. Eu não quero mais jogar isso. Nossa, véi. Tá foda. Nossa, mano. Tá muito difícil isso aqui. Agora eu não sei dessa parada de temer, mano. A gente vai ter que ver... Vai ter que arrumar isso daí. Tá, não sei. Onde você tá? Você nem vai spawnar aqui perto, pelo menos? Ai, o bicho tá aqui! O bicho deu o pulo do Lovadeus! Ele é o Lovadeus. E ele deu o pulo do Lovadeus, entendeu? Nossa, eu consegui correr. Mano, precisa de speed aqui, véi. Consegui correr do bicho. Ah, pra que speed? De repente o bicho chega e te dá a emboscada do caraca e te mata. E aí? Tem graça isso. Não tô gostando. Tô triste. Normal, cara. Normal. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui. Opa! Passa a ser a luz. Esse vídeo vai ficar por aqui porque... Tá de foda. Tem muitas coisas sendo descobertas ainda. Nossa, tem muita coisa sendo descoberta. E agora parece que deu esse bug aí. De falar que quando a gente vai domar um bicho, ele fala que já tem muito bicho domado no server. Pode ser por causa dessas tribos. Vocês estão ligados que tem umas tribos aqui. Yellow Tribe, Orange Tribe, acho que tem a Black Tribe também. Que é uns carinhas, uns NPCs malucão mesmo que são fortes pra caramba e parece que eles têm bicho tamável. Então, não sei. Pode ser isso daí e a gente vai pesquisar. Então, valeu. Se gostou, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito, se inscreve e passa no canal do Bacons. Olha só, ó, 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 ó. Morreu de novo. É, passa no canal do Bacons, que a primeira parte desse vídeo tá lá. E a continuação também vai pra lá. Então, beleza. Valeu, falou e... Fui! 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 Fui!